Música Aqui com a Fran Peterson, ela é musa da Rocinha pela primeira vez de Porto Alegre? Porto Alegre, Rio Grande do Sul Porto Alegre, Rio Grande do Sul Rocinha cheia de mulheres bonitas, principalmente do Sul A gente já entrevistou a Veridiana, agora a Fran E a Fran tem um detalhe interessante, que ela está muito bem acompanhada São noivas agora ou não? Acabou de noivar nesse momento Gente, já acabou de noivar na Sapucaí, que acho que é o sonho de todo mundo que ama a samba, né? A Luana Caetana, que agora é noiva, noiva da Fran E aí, o que é que esperar agora do desfile para depois? Já tem planos? O plano é a gente casar no exterior agora e ser feliz, viver a vida Você tem ciúme dela desfilar? Imagina, eu estou dietando aqui, eu quero que ela brilhe, estou adorando E a companhia dela faz diferença nesse momento? Com certeza, está me dando a maior força e acho que vai fazer toda a diferença Não, tá bom, então rola um beijinho aí para a gente, só para a gente coroar esse momento No loivado aí Gente, o amor é lindo O amor é maravilhoso Com esse beijão, então, elas vão entrar bonito Obrigada, gente Carnaval 2017, compartilha o ano inteiro Mais carnaval e soma um pouquinho, soma um pouquinho, Fran